Filma-se a gravação? Grava. Ela claramente está a descer. Está a vir cada vez mais negativo. E a derivação durante o tempo é para no mais negativo. Mas há pouco quase que chegou a menos 2. Ela já passa a ter menos 2. Não. Claramente. Ainda filma mais um bocadinho de tempo. Depois filma-as aqui. Podes filmar agora, se quiseres. Até podes filmar. Podes vir ali ao pé do motor. E se o filma girar para ali, é verdade. Pode ser de uma opção. Por acaso, aí fisicamente, até era a impressão de ver se isso está sempre para não ter no mesmo sítio, mas tem que estar. Sim. Ok. Parece-me suficiente. Ok. Ok. Obrigado.